E quem conhece já sabia E quem não conhecia já reconhece E se tá perto, sabe cuidar da gente E se deu certo, vale seguir em frente E a boa surpresa se espalha Álvaro Prefeito E se trabalha, trabalha, não para Sabe fazer bem feito E a boa surpresa se espalha Álvaro Prefeito E se trabalha, trabalha, não para Sabe fazer bem feito E a boa surpresa se espalha 45 é meu prefeito Álvaro, sei que trabalha, não para Sabe fazer bem feito Quarenta e cinco Esse trabalha A gente quer tocar a vida Natal não pode parar A gente quer seguir em frente A hora é de trabalhar Se o ano tá difícil A coisa vai melhorar Se ainda tem muito a fazer Deixa Álvaro trabalhar Vamos juntos fazer o futuro E melhorar o presente Álvaro é o voto certo Sabe cuidar da gente Natal, Natal Deixa Álvaro lá, deixa ele trabalhar Natal, Natal Quarenta e cinco é pra não parar Esse faz e sabe trabalhar Natal, Natal Deixa Álvaro lá, deixa ele trabalhar Natal, Natal Quarenta e cinco é pra não parar Esse faz e sabe trabalhar Natal, Natal Deixa Álvaro lá, deixa ele trabalhar Natal, Natal Esse faz e sabe trabalhar Trabalhou com muita raça Enfrentou a pandemia Fez muito em pouco tempo Cuida até da nossa alegria Tem o verão e o São João Tem também o Natal em Natal Tem saúde, drenagem e asfalto E tem o maior carnaval A gente quer tudo de novo Quer Álvaro é o prefeito Não adianta mentir Ele faz e faz bem feito Natal, Natal Deixa Álvaro lá, deixa ele trabalhar Natal, Natal Quarenta e cinco é pra não parar Esse faz e sabe trabalhar Natal, Natal Deixa Álvaro lá, deixa ele trabalhar Natal, Natal Quarenta e cinco é pra não parar Esse faz e sabe trabalhar Natal, Natal Deixa Álvaro lá, deixa ele trabalhar Natal, Natal Esse faz e sabe trabalhar Tá na hora de abraçar a mudança Natal, é Jean Quero cantar uma cidade muito especial Pintura de praias e dunas Meu cartão postal De um sol que ilumina e aquece Esse rio, esse mar Movidos a brisa, costeira do mais puro ar Um povo que abraça, que beija Que quer produzir, trabalhar Natal é você, minha estrela Nasci pra te amar Uma estrela que mostra o caminho Minha casa, minha luz, meu viver Natal, você sempre me abraça Eu abraço você Um povo que abraça, que beija Que quer produzir, trabalhar Natal é você, minha estrela Nasci pra te amar Nasci pra te amar Um estrela que mostra o caminho Minha casa, minha luz, meu viver Natal, você sempre me abraça Eu abraço você Um povo que abraça, que beija Um povo que abraça, que beija Que quer produzir, trabalhar Natal é você, minha estrela Nasci pra te amar Uma estrela que mostra o caminho Minha casa, minha luz, meu viver Natal, você sempre me abraça Eu abraço você Natal, você sempre me abraça Eu abraço você Natal, você sempre me abraça Eu abraço você Natal precisa de alguém De pulso firme, destemido Corajoso, honesto e preparado Que não se vende, não se rende É o sistema que tem experiência E seja um homem honrado A gente quer o delegado Delegado neles contra a corrupção É 17 pra melhorar a saúde O transporte, a segurança e a educação 17 é Leocádio 17 pulsa no meu coração 17 é Leocádio, prefeito Porque Natal tem solução Natal tem solução Em Leocádio temos esperança 17 é Leocádio, prefeito 17 é Leocádio, 17 é segurança 17 é Leocádio, 17 pulsa no meu coração 17 é Leocádio, prefeito Porque Natal tem solução Natal tem solução Em Leocádio temos esperança 17 é Leocádio, a corrupção 17 é Leocádio, prefeito 17 é Leocádio, prefeito 17 é Leocádio, prefeito 17 é contra a corrupção 17 é Leocádio, 17 é segurança 17 é Leocádio, 17 pulsa no meu coração 17 é Leocádio, prefeito Porque Natal tem solução 17 é Leocádio, 17 é o trabalho bem feito Quem votou 17 pra presidente vai votar 17 Em Leocádio, prefeito Leocádio, prefeito, 17 Se precisar vou de charrete Vou a pé, vou de chevette Subo numa camionete Vou de carona ou pego um frete Sai em tudo que é manchete Que a gente vai pintar no 7 É 7, 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 é 7 É que é o bisprefeito É 77, é 7, 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 é 7 É que é o bisprefeito É setenta e sete Se precisar vou de charrete Vou a pé, vou de chevette Subo numa caminhonete Vou de carona ou pego frete Saem tudo que é manchete Que a gente vai pintar o set É sete, 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 é sete É que é o bisperfeito É setenta e sete É sete, 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 é sete É que é o bisperfeito É setenta e sete É que é o bisperfeito É setenta e sete É que é o bisperfeito É setenta e sete É sete, 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 é sete É que é o bisperfeito É setenta e sete Calvus Prefeito, é setenta e sete Ei, Natal, Natal, Natal Maltratada como tá Maquiada como dá É a linda baby do mar Mas não é justa Ei, Natal, Natal, Natal Chegou a hora de mudar Pra Natal se valorizar Com o hermano vamos caminhar Nos erros ele ajusta Natal parou no tempo Ele vai colocar lá no tempo certo Natal tem que se modernizar Por isso tô com o hermano de peito aberto Natal não quer mais a mesma e sim Natal quer sair do lugar Natal quer olhar para frente Natal quer crescer e avançar É, mano! É quarenta, é mano é o prefeito ideal É, mano! É quarenta, é mano é o melhor para Natal É, mano! É quarenta, é mano é o prefeito ideal É, mano! É quarenta, é mano é o melhor para Natal É quarenta, é mano é o prefeito ideal É quarenta, é mano é o melhor para Natal É quarenta, é mano é o prefeito ideal É 40, é mano, é o melhor para Natal Um homem com coragem pra lutar Pai de família e dedicado a viador Quero uma Natal com mais saúde e mais emprego Ele quer uma Natal mais segura e com mais amor Coronel Hélio, é 28, é um homem sério, honesto e trabalhador Chegou a hora de Natal decolar, Coronel Hélio vai cumprir sua missão Com Deus, família, honestidade, ele vai lutar pra acabar com a corrupção Nosso povo tá cansado de esperar Nossa cidade não quer mais se atrasar Agora já tá dado o recado Que pra sair desse atraso Tem que ter coragem pra mudar É 28! Tem que ter coragem pra mudar Tem que ter coragem pra mudar Coronel Hélio é um homem com atitude e verdade Que tem coragem pra mudar Tem que ter coragem pra mudar Tem que ter coragem pra mudar Coronel Hélio é um homem com atitude e verdade Que tem coragem pra mudar Tem que ter coragem pra mudar Tem que ter coragem pra mudar Coronel Hélio é um homem com atitude e verdade Que tem coragem pra mudar Tem que ter coragem pra mudar Tem que ter coragem pra mudar Coronel Hélio é um homem com atitude e verdade Tem que ter coragem pra mudar Coronel Hélio, prefeito, é 28 Vice Getúlio Batista Coragem pra mudar Natal Bate forte o coração Pra mudar minha Natal Pela família e pela paz Com a esperança e um novo ideal Coronel Hélio é um homem com atitude e verdade E eu quero um novo É 28 E eu não tô sozinho Por uma Natal mais forte Só esse é o caminho É 28 Muda Natal Muda Natal Muda a liberdade É 28 Coronel Hélio Pelo bem dessa cidade Muda Natal Muda Natal, muda a liberdade É vinte e oito, coronel Helico vem da cidade Eu quero Natal livre, eu quero um futuro Eu quero ver meus filhos, num Natal seguro A horta agora é mudança, mudança Tá na nossa mão, que tudo é mais forte É vinte e oito, tá no coração A zona norte é vinte e oito, zona sul é vinte e oito Leste e oeste é vinte e oito, coronel Helico é a mudança desse povo Bolsonaro é vinte e oito, povo é vinte e oito, Natal é vinte e oito Coronel Helico é a esperança desse povo Bolsonaro é vinte e oito, porão é vinte e oito, girão é vinte e oito, coronel Helico é vinte e oito Para combater a corrupção, Deus parte família Natal vota coronel Helico vinte e oito, vice Getúlio Batista Bolsonaro e oito, Bolsonaro e o povo é vinte e oito Natal, Natal pode muito mais Com Miranda a gente vai Botar bem firme 19 E mostrar que a gente é capaz Natal, Natal pode muito mais Com Miranda a gente vai Botar bem firme 19 E mostrar que a gente é capaz A gente pode vencer a corrupção Tem mais saúde, segurança e educação Gerando emprego e renda para o natalense Nossa cidade pode e vai andar pra frente Modernizando com a tecnologia Fazer crescer e turminar a economia Um gestor que planeja e sabe executar Aflano Miranda é nele que eu vou votar Natal, Natal pode muito mais Com Miranda a gente vai Botar bem firme 19 E mostrar que a gente é capaz Natal, Natal pode muito mais Com Miranda a gente vai Com Miranda a gente vai Botar bem firme 19 E mostrar que a gente é capaz Pra não ter dúvida do mal da corrupção Deixa eu lhe dizer meu irmão e cidadão Tão terrível como a Covid-19 A corrupção só traz atraso e muita morte Por isso como diz a Fran e o capitão Votar bem firme 19 Natal, Natal pode muito mais Com Miranda a gente vai Votar bem firme 19 E mostrar que a gente é capaz Votar bem firme 19 Natal, Natal pode muito mais Com Miranda a gente vai Votar bem firme 19 E mostrar que a gente é capaz Natal, vota 19